Fala meus lobinhos lobinhas, estamos aqui para mais um vídeo de carnivores, é carnivores dinosaur hunter É mesmo é? Olha quem eu liberei em off, sim o alossauro Então galera bora caçar o bicho Não acredito que ele nasceu muito longe de mim mano, não acredito Restart Não Opa Ih nossa cara E aí Meu pai amado Jesus, você não está achando Opa tem um aqui no pântano, nossa muito bom Só sobe ai maluco Eita maluco tem dois Tá bom, preciso olhar um doce rápido Não sobe ai Vai Droga Meu Deus não dá Não velho, dois aqui não mano Não velho, dois aqui não mano Beleza galera, tem um aqui na frente Olha lá Ah ele fugiu Ah ele fugiu Legenda de ação O que você acha? Não, não. O que você acha? O que você acha? Aita! O que você acha? Está em grano, a livre. ele burro mano por favor vem logo mano olha o pichu ali vem meu filho olha o pichu vindo moleque o pichu vindo o pichu vindo nem alo sal ah tá vindo agora aqui ó vindo pra cá fica só assim mas tem uma olha ali ó tá bom tá entendi ai tem dois e prepare mas já fugiram velho o alossauro cagão mano porra só tem de 3 real vamo gastar esses 4 e bala tranquilizando e ai tem um olhando o pântano o pode ser o parasauro ou ou alo peraí galera eu já volto o 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